Ah, aparecemos aqui para continuar aquela aulinha de ecologia de cadeia alimentar. É isso aí, se você agora sabe tudo que é cadeia alimentar, então fica ligado que você vai aprender agora o que é teia alimentar. Eu sou o professor Juan, eu sou a professora Renata e nós somos o canal Biologia em Foco, então puxa a vinheta. E aí, já que você sabe tudo sobre cadeia alimentar, você vai ver agora que existe uma grande diferença entre teia alimentar e cadeia alimentar. Cadeia alimentar era unidirecional, era linear. Renata, como que é uma teia? Uma teia, galera, você vai se recordar da teia de aranha, ela tem várias ramificações. Então, a teia nada mais é do que várias cadeias alimentares dentro de um mesmo fluxo de energia. Então, para cada nível trófico, produtor, consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante, nós teremos mais do que um indivíduo. Então, por exemplo, para produtor, eu posso ter uma grama, eu posso ter um pé de goiaba, eu posso ter um capim, eu posso ter um monte de coisa. Todos juntos? Todos juntos. Para consumidor primário, eu posso ter tanto uma vaca quanto eu posso ter um grilo. Todos eles são consumidores primários do mesmo ambiente. Para consumidor secundário, eu posso ter um pássaro que vai comer o grilo, ou eu posso ter uma onça que vai comer a vaca. Então, observem que em cada um dos níveis tróficos, eu tenho vários indivíduos. Por isso que fica parecendo uma teia. E lembrando que nessa teia, eu tenho a difusão de energia para todos os lados. Mas aquela regrinha da primeira aula que eu falei para vocês, eu sei que você se lembra, que você assistiu, que você é um menino disciplinado. Se você não lembra, vai lá na primeira aula. Nós temos ali a energia sempre diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Temos ali um produtor que absorve energia luminosa, converte essa parte de energia em alimento e isso vai passando de indivíduo a indivíduo em forma de calor. Muito bem, em forma de energia, em forma de calor. Quando a gente fala de teia trófica, já que é uma ramificação, dá uma olhadinha nessa imagem que bonita. A gente agora tem a inclusão de um grupo que a gente comentou que a maioria das vezes nas provas, eles tiravam esse grupo, que eram os decompositores. Agora, nessa teia, a ramificação é tão grande, são tantas espécies, que eu posso muito bem colocar o decompositor aqui. Vou colocar num cantinho, só que todas as setas obrigatoriamente tem que cair no decompositor. Porque todo mundo vai morrer. Rápido, eu não quero morrer! A única certeza da vida é a morte. Nossa, olha que filósofa. Então, na teia alimentar, a gente pode colocar o decompositor sem problema nenhum. Renata, se eu estou olhando uma cadeia, ou se eu estou olhando uma teia, o meu fluxo energético de nível para nível muda? Não, sempre vai diminuir ao longo desses níveis. Mas uma coisa extremamente importante agora, que a gente vai entrar em outro conceito de ecologia, é o seguinte. Quando você olha para um ambiente poluído, e eles gostam muito de fazer isso, que é pegar tanto cadeia alimentar quanto teia alimentar, e acrescentar essa característica, que a gente pode conhecer por dois nomes. Ou bioacumulação, ou magnificação trófica, que é... Bioacumulação? Não. Bravo! Bravíssimo! Acúmulo de resíduos não metabolizados por seres vivos. Ou seja, eles se estocam e vão aumentando ao longo dos níveis tróficos. Ao contrário de energia que diminui ao longo dos níveis tróficos, a bioacumulação vai aumentar esses resíduos, que cada vez mais vão se estocar, né? Tanto em tecidos moles quanto tecidos duros daquele indivíduo. Exatamente. Então, tanto na cadeia quanto na teia trófica, existe bioacumulação. Só que uma vai ser sempre linear e a outra vai ser sempre ramificada. Só para finalizar essa aula aqui, existe uma diferença, por exemplo, quando a gente fala de teia para pirâmide. Porque na teia, eu ainda continuo olhando indivíduo por indivíduo. Coloca o nome dele lá, bonitinho. Na pirâmide alimentar, vai ser o grupo. Ou ele é produtor, ou ele é consumidor primário, e consumidor terciário, secundário, e assim por diante. Só que todo mundo junto. Então, se você não sabe o que é pirâmide alimentar, fica ligado na próxima aula. Procura lá que já tem uma aula de cadeia alimentar. Então é isso aí, meninos. E para você resolver exercícios para treinar ali a sua ecologia, não se esqueça de acessar a plataforma Piolei. www.piolei.com.br Você vai usar o código mágico. Biologia em foco. E vai ganhar desconto, hein? Promoção imperdível. Acesse lá. Boa sorte, meninos. Então não esquece de dar um like aqui, se inscreva no canal, manda para todo mundo na sua sala. E a gente se vê na próxima aula. Tchau. Ela já fez aqui, já. Olha o dedo aqui, ó. Anda logo, anda logo. Olha o dedo aqui.